31 de Outubro Projeto Evangelizar Nossa Missão Cantinho Santo do Dia Santo Afonso Rodrigues Vamos conhecer agora a história deste santo. Santo Afonso sabia ser simples, pois aceitava com amor toda a ordem e desejo do superior. Natural de Segovia, na Espanha, veio à luz aos 25 de julho de 1532. Pertencente a uma família cristã, teve que interromper seus estudos no primário, pois com a morte do pai, assumiu os compromissos com o comércio. Casou-se com Maria Soares, que amou tanto quanto os dois filhos. Infelizmente, todos com o tempo faleceram. Ao entrar em crise espiritual, Afonso entrega-se à oração, à penitência, e dirigido por um sacerdote, descobriu o seu chamado a ser irmão religioso, e assim, assumiu grandes dificuldades, como a limitação dos estudos. Vencendo tudo em Deus, Afonso foi recebido na companhia de Jesus, como irmão, e depois, do noviciado, foi enviado para o colégio de formação. No colégio, desempenhou os ofícios de porteiro, e a todos prestavam vários serviços, e dentre as virtudes heróicas que conquistou na graça, e querendo ser firme na fé, foi a obediência sua prova de verdadeira humildade. Santo Afonso sabia ser simples, pois aceitava com amor toda a ordem e desejo dos superiores. Como expressão da vontade de Deus, tinha como regra, agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda parte a vontade divina. Este santo encantador, com sua espiritualidade, ajudou a muitos, principalmente São Pedro Claver, quanto ao futuro apostolado da Colômbia. Místico de muitos carismas, Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer. Em 31 de outubro de 1617, faremos uma reflexão deste santo tão querido. A companhia de Jesus gerou missionários santos que deixaram a assinatura dos jesuítas na história da evangelização e na história da humanidade. Figuras ilustres que se destacaram pela relevância de suas obras sociais cristãs em favor das minorias pobres e marginalizadas, cujas contribuições ainda florescem no mundo todo. Santo Afonso Rodrigues é um desses grandes homens. Oração Rogai por nós Projeto Evangelizar Nossa Missão